O diploma de reconhecimento mérito Corinto Andrade foi entregue a advogados que tiveram participação de grande relevância à Academia de Letras da Magistratura Piauiense. O ato foi presidido pelo desembargador Luiz Gonzaga Brandão. A Academia da Magistratura, ela se abre também para outras vertentes, reconhecendo o trabalho de advogados, de promotores, de juízes. Então nós fizemos uma enquete e nós vamos realmente homenagear figuras importantes que serviram a advocacia e a justiça de Piauiense. De acordo com a Constituição Federal, são nossos auxiliares da justiça. Entre os homenageados, o presidente da UAB Seção Piauí, Chico Lucas, Um exemplo de juventude que já exerce papel fundamental à advocacia estadual. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, mas é um reconhecimento não só à minha pessoa, mas eu acho que é a advocacia piauiense, feito pela Academia de Letras da Magistratura Piauiense. Uma academia formada por ilustres magistrados, de renome, de qualidade técnica. E, mais uma vez, digo de me sentir elogiado e, principalmente, a advocacia de ter essa honraria concedida. Outro homenageado foi o advogado e presidente do Fê Comércio Piauí, Valdeci Calvalcante, que também exerce importante papel na Academia Maçônica de Letras. Eu tenho 40 anos de advocacia e eu fiquei muito honrado de ser incluído nesses seis primeiros nomes a serem homenageados, como figuras como o professor Luiz Gonzaga Viana de Carvalho, que foi apresentado a UAB, Nelson Nery Costa foi apresentado a UAB, Álvaro Mota foi apresentado a UAB, Fides Angérico foi apresentado a UAB. Então, são figuras exponenciais do nosso estado, figuras das letras, da literatura e também do direito. Então, me incluir nesse hall, para mim, foi uma honra muito grande. Eu estou muito feliz em receber aqui esta homenagem hoje. Honrarias que encheram os homenageados de orgulho. É um motivo de muita alegria, de muita honra, principalmente porque o mérito Corinto Andrade representa o juiz mais antigo no Piauí, uma pessoa que é formada na Faculdade de Direito do Recife e, principalmente, vindo da Academia de Letras Jurídicas da Magistratura, uma instituição que é brilhantemente presidida pelo desembargador Brandão de Carvalho e tem como chanceler o desembargador Sebastião.